... na espada feminina, você pega com ele, por favor? Na pista amarela, semifinal da espada feminina, entre as aquietas, Montegro Isabel, do Círculo Militar do Paraná, e Joaquim Ana, do Tania. Árbitro, Eduardo Romão, prepara na pista amarela, Corrêa diz agora, Montegro Isabel, do Tania e Polo Calunera, Montegro Isabel, do Tania. ... na pista amarela, Montegro Isabel, do Tania. ... na pista amarela, Montegro Isabel, do Tania e Polo Calunera, Montegro Isabel, do Tania e Polo Calunera, Montegro Isabel, do Tania e Polo Calunera.